Lê 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 A massa toda agitada Cantou Energia que vem lá do céu Deus abençoou E o povo todo vem pra ver Esse Lê 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 Cadê você Lê 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 Vim aqui só pra te ver Lê 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 Cadê você Lê 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 Vim aqui só pra te ver Meu bloco explodiu Conquistou tudo o Brasil Todo mundo vai pular Joga a mão pra cima e vem comigo, aê! Lê, 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 cadê você? Lê, 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 vim aqui só pra te ver Lê, 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 cadê você? Lê, 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 vim aqui só pra te ver Essa banda que toquei em cantar Chegou, a massa toda agitada Cantou, energia que vem lá do céu Deus abençoou e o povo todo vem pra ver Que é se lê, 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 cadê você? Lê, 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 vim aqui só pra te ver Lê, 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 cadê você? Lê, 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 vim aqui só pra te ver Vai! Meu bloco explodiu Conquistou todo o Brasil Todo mundo vai pular Joga a mão pra cima, é, rapaziada! Lê, 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 cadê você? Lê, 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 vim aqui só pra te ver Lê, 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 cadê você? Lê, 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 vim aqui só pra te ver Lê, 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 cadê você? Lê, 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 vim aqui só pra te ver Lê, 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 cadê você? Lê, 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 vim aqui só pra te ver Legenda por Sônia Ruberti